Porque Ele está aqui presente, aleluia, glória a Deus, aleluia Nesta noite eu espero que você me peguei, meu Deus, meu Deus, meu Deus Nesta noite eu espero que você me peguei, meu Deus, meu Deus Aleluia, exaltado, meu Deus, meu Deus O que passa mesmo neste momento tem resposta Ele não me virou a resposta, Ele não te abandona O deserto que eu gosto é ele, meu Deus, aleluia Ele que prepara o seu, contra Deus com a resposta A preparada já no ano passa pelo fogo Uma pedra preciosa, mesmo assim é rapidada Se você está passando pela prova, até com ele Aleluia, exaltado, meu Deus Aleluia, exaltado, meu Deus Aleluia 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 A glória é confiante em nosso jeito A glória é confiante em nosso jeito